O que é esse planejamento da safra, partindo da palavra planejamento? Por que a gente faz o planejamento? O planejamento, então, a gente utiliza o planejamento para estar mais preparado. E planejar a safra é o exercício de tomar decisões. Para isso, os produtores e profissionais da área agronômica precisam montar cenários e utilizar todo o seu conhecimento e experiência. Um ponto chave, nesse momento, é que um bom planejamento precisa ser embasado por dados. Caso contrário, corre-se o risco de realizar investimentos indevidos ou de deixar de fazê-los quando for necessário. As decisões, antes mesmo da safra ser plantada, devem levar em conta uma análise de ações anteriores na fazenda. Nós devemos verificar os erros que a gente cometeu em safras anteriores. Esse processo vai nos ajudar a não cometer os mesmos erros nas safras futuras e, assim, a gente vai ter conhecimento do que a gente pode realmente melhorar na nossa propriedade. E por que é tão importante fazer o planejamento? Então, planejar é ter clareza das coisas que você precisa fazer. Organizar isso dentro de um tempo. Se você não faz o planejamento antecipado, as coisas acabam sendo feitas em cima da hora, até propriamente, como a gente fala, assim, meio nas coxas, né? E como a gente não quer fazer no campo sem carinho. A gente tem muito prazer pelo que a gente faz no campo. Então, a gente tem que ter carinho pelo que a gente faz. Então, tem que planejar com o tempo. Eu mesmo já escutei de muitos produtores, Leonardo. Eu queria colher igual o fulano. Não sei o que ele faz. Mas eu posso te dizer, Leonardo, que eu sei o que ele faz. Ele se prepara, ele se planeja. Durante a safra, ele tem registro de tudo o que ele faz. Ele minimiza os riscos. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo também, que quem planeja, às vezes, erra. E quem não planeja, às vezes, acerta. A importância de se planejar é para você, às vezes, errar. Mas quase sempre, acertar.